Você sabe freiar bem a sua moto? A gente está trazendo aqui várias dicas, porque esse é um dos pontos mais importantes e mais difíceis para o motociclista. Que freio usar? Que hora usar o freio dianteiro ou o freio traseiro? Então, bora para um bate-papo bem legal. Primeira dica, o freio dianteiro é o que mais desacelera a motocicleta. Isso falando, é lógico, se for freio a disco, freio a tambor, você vai ter que trabalhar muito bem os dois freios. Mas a hora que você precisa parar é o freio dianteiro, que vai desacelerar muito mais forte. Porém, eu não preciso deixar de usar o freio traseiro. Principalmente, se eu uso o freio dianteiro de uma vez, a moto vai jogar toda a massa para a dianteira. Vou ficar com o guidão completamente duro, eu não consigo mudar de trajetória. Então, tenta pegar na frenagem, usar praticamente simultâneo, mas freio traseiro e dianteiro. Se eu faço o traseiro e o dianteiro, a moto vai ter a distribuição de peso nas duas rodas. Eu consigo frear bem a motocicleta e até ter a dirigibilidade, mudar de trajetória. Mas para isso, vem aí a segunda dica, que é antes da frenagem. Travar o seu corpo. A gente freia, nosso corpo vai lá para frente. Daí eu sustento todo o meu peso no guidão e vou empurrar meu corpo para trás. Isso está totalmente errado. Pensa que aqui é a direção da motocicleta. Aqui tem uma suspensão da motocicleta. Se eu deixar meu peso ir para frente, eu estou comprimindo muito mais. Estou endurecendo o sistema de direção e sobrecarregando com uma... Sobrecarga o pneu dianteiro. A chance de descorregar é muito maior. Então, antes da frenagem, você trava a perna no tanque. Um alicate mesmo sustenta. A força está na mão e não no braço. Com isso, você vai fazer freio traseiro e dianteiro. A moto vai ter equilíbrio, freiar muito melhor ali e diminuir a distância de frenagem. E o freio traseiro? Em que ponto que a gente pode usar? Vamos pensar numa situação de uma estrada. Antes da curva, eu preciso preparar a motocicleta. Então, eu vou freiar e reduzir. Vamos pensar que eu entrei em uma serra, não reduzi. Estou com um giro baixo e essa curva fechou de uma vez. A moto está solta. Ela vai abrir a trajetória até no carro. Põe ponto morto no meio da curva, você não faz. A gente precisa desse freio motor. Então, não é muito mais fácil. Quando eu freio, reduzi. Tive a rotação elevada ali. Entrei na curva. A curva fechou. A gente não tira a mão. A moto não assenta ali e não vem para dentro da trajetória. Isso é fácil da gente perceber. Por quê? Eu estou provocando freio na roda traseira, através da corrente. Então, não funciona? Então, pegando esse conceito, aí a gente vai ver que o freio traseiro é super importante. Nessa hora que a moto está esparramando, esparramando um pouquinho, eu preciso controlar a trajetória. Se eu der o freio dianteiro aqui, ou ela, não tendo ABS, vai travar, super perigoso, ou tendo ABS, ela vai frear, não vai travar, mas ela vai levantar. Você está fazendo com que a motocicleta abra mais a trajetória. Então, às vezes, um toquezinho no freio traseiro, com muita suavidade. Entrei na curva, ela começou a esparramar. Estou olhando para onde eu tenho que levar a moto. Tirei aqui o freio, o acelerador. Entrei com o freio motor. A moto começou, já vem para a trajetória. Ela um pouquinho no freio traseiro. Você vai ver que a motocicleta vai direcionar de uma vez. Então, a importância do freio traseiro é encontrar equilíbrio durante a frenagem. Chegou num ponto que eu estou freando, freando, freando tudo. No final da frenagem, ela começou a travar a roda traseira, eu soltei totalmente o freio traseiro. Só estou no freio dianteiro. Porém, se eu conseguir trabalhar sempre os dois juntos, melhor ainda, aliviando a carga. Agora, no meio da curva, correção, o freio traseiro vai trazer essa trajetória. Eu uso muito o freio traseiro. Se você estiver com uma Big Trail, com uma Custom, freio traseiro, ele ajuda também na capacidade de frenagem, não só no equilíbrio. Agora, a correção na curva é no freio traseiro. Por isso, aí vem uma dúvida que todo mundo tem e às vezes não sabe porquê. Todo mundo faz melhor curva para a esquerda. Eu trabalhei muito tempo na moto GP e analisava a telemetria e conversava com pilotos e engenheiros. Todo mundo usa o freio traseiro, principalmente na entrada de curva. O pneu é triangular, tem uma rotação, um diâmetro aqui, muito maior do que um diâmetro quando você inclina, que você reduz a roda. Então, toda vez que eu entro na curva, eu diminui temporariamente esse diâmetro. a moto flutua, a suspensão estende até ela comprimir direcional, tem um retardo. Nessa hora, a entrada de curva, um toquezinho no freio traseiro faz com que a moto direcione muito mais rápido. Esparra bem na curva, toquezinho no freio dianteiro, vem para dentro da curva. Excesso de acelerador, aquela final da curva, nossa, está abrindo demais. Quando eu tiro a mão, eu estou fazendo uma massa instável, a moto estava comprimida. Muitas vezes, eu tirei a mão para retomar a trajetória, eu desequilibrei a moto. Continua aqui na sua aceleração, freio traseiro, vai direcionar a frente da moto, soltei, ela está muito mais justa. Por isso que todo mundo faz melhor curva para a esquerda. Para a esquerda, eu estou com todo o meu peso sustentado do lado esquerdo, onde não tem os comandos do freio. Então, eu consigo a entrada de curva, usar freio traseiro e dianteiro, sem sustentação do meu corpo. Inclina ao contrário, para a parte da curva para a direita, todo o meu peso vem para cá. Eu tenho que me sustentar na pedaleira, na perna, como que eu consigo aliviar a perna para entrar no freio traseiro? Fora que o asfalto está chegando, tem um ponto que eu não consigo mais usar porque raspa no chão. Então, até, não é só você, até o piloto da MotoGP tem essa dificuldade e tem essa deficiência. Todo mundo faz melhor curva para a esquerda. Por isso que hoje, no uso esportivo na MotoGP, cada vez mais comum colocar o freio traseiro na mão. Dependendo da pista, o circuito tem muita curva para a direita, ele tem que usar, nessa entrada de curva, até o meio da curva, com o freio traseiro, coisa que com muita inclinação ele não consegue fazer. Então, você está igual para igual com os melhores pilotos do mundo. Agora, frenagem sempre com os dois freios, suavidade, e acreditar, investe no ABS. Acho que isso é a melhor dica que eu posso te dar. Uma hora a gente falha, uma hora a gente é pego de surpresa no meio da curva, com chuva. Uma moto com eletrônica, não tem que dar errado. Bom pneu e eletrônica ali, você vai errar, mas ela vai te mostrar, você está errando, eu estou funcionando para corrigir o seu erro. Pessoal, todas essas dicas fazem parte do meu curso de pilotagem que é patrocinado pela Iturã, para melhorar a segurança de quem pilota a moto e quer buscar mais conhecimento. Então, se você curtiu, aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário e principalmente, deixe a sua dúvida, que pode ser nosso próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri